Vem comigo, ainda falando sobre as consequências da chuva, me traz o Fred Silveira, Fred Silveira na rua. Rapaz do céu, o que é isso? Escombros ali? Uma casa ficou alagada por conta da chuva, móveis foram arrastados. A gente tem as imagens? Eu vou pra lá ao vivo com o Fred Silveira. Olha só como é que foi a situação por lá, hein? Olha lá, gente. Meu Deus do céu! A água passou levando tudo. Eu vou pra lá ao vivo com o Fred Silveira. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, nós estamos no Jardim América, onde essa família hoje viveu momentos de terror durante o período da chuva agora à tarde, porque esse pedaço aqui da casa acabou sendo tomado pela água, a enxurrada que veio da rua da parte de cima. O que você tá vendo aqui, Branquinho, é o que sobrou de um muro da casa que tinha aqui no local. O muro muito bem feito, essa casa é uma casa nova, uma casa que ficou pronta há cerca de 10 meses, mas que foi invadida por essa água que, segundo os moradores, tomou conta dessa parte toda, desse outro lote onde tem uma casa abandonada e um lote baldio do lado de cá. Aqui onde nós estamos, Branquinho, ainda tem muita lama, tem muita água, só que aqui o que eu quero mostrar são os detalhes de onde o muro bateu. O Juscelino tá mostrando a lama, olha, tudo isso aqui são marcas do muro que caiu pra cá. Essa janela foi quebrada, a gente percebe que já são janelas novas que foram trocadas pela família, porque essa janela aqui ficou completamente destruída. Aqui em cima aqui, ó, Juscelino vai mostrar, olha, ainda tem pedaços do muro que quebrou e acabou atingindo aqui a casa. O detalhe, Branquinho, é que na hora da chuva, essa água que invadiu a casa, como nós estamos mostrando, invadiu tudo e aqui tem, mora uma senhora de 95 anos que também foi arrastada, ela tava no sofá. Por muita sorte, a filha dela conseguiu agarrar o sofá e evitar que ela fosse levada pra parte de lá. Só que a máquina de lavar, a geladeira, todos os objetos da casa foram levados pra lá. A gente não vai entrar agora na casa aqui, porque o pessoal passou a tarde inteira limpando a casa, onde nós estamos ainda tem muita lama. Essa geladeira, Branquinho, ó, tá até as marcas aqui, ó, do tanto que ela ficou arranhada, essa geladeira, ela foi levada, foi parar lá quase no meio da rua. A Defesa Civil esteve agora à tarde aqui, Branquinho, porque o que que eles vieram fazer? Aqui onde nós estamos, vou até voltar aqui pro Juscelino mostrar, aqui do outro lado, nessa casa na rua de cima, é uma casa que já tá abandonada há muitos anos. Só que a Defesa Civil veio aqui e eles perceberam que o muro ali tá rachado. Essa rachadura ali compromete essa casa aqui, porque há um risco, se voltar a chover com intensidade, como aconteceu agora à tarde, de que esse muro caia pro lado de cá. Então, assim, a Defesa Civil já condenou, o pessoal já entrou em contato com o dono dessa casa, que vai ter que dar um jeito de derrubar isso aqui. Agora, o problema todinho aqui, meu irmão, é um lote do lado de lá, que tá enchendo de água e aí toda vez que chove, vem pra cá. Por muita sorte, essa senhora está bem, a família passou um grande susto, nesse momento as filhas foram procurar a delegacia pra fazer um boletim de ocorrência, e agora mais cedo nós conversamos com um dos filhos, que contou esse momento de terror que eles viveram aqui na casa na tarde de hoje. A água imundou, entrou pela água aqui, pela porta, e o sofá girando e a minha irmã segurando, fazendo assim, aparecendo uma canoa com a minha mãe em cima. A minha irmã olhou aqui, deu a impressão de um aquário, de dentro pra fora, né, a água dessa altura aqui. Aí ela escutou o estralinho da porta, fez tec. E ela falou assim, gritou pra filha dela, corre, Júlia. A Júlia correu lá pra fora, início do transtorno, e foi tudo levando. Vem do lote ao lado, que transborda, passa pro lote de fundo, e arrebentou o muro aqui. Eu não sei o que fazer, né, recorrer a quem. Pois é, como nós vimos aí a fala de um dos filhos, Branquinho, essa senhora de 95 anos e a família, passaram aqui momentos de terror na tarde de hoje. E olha, nesse momento, começa a chover fraquinho, poucas gotas de água, mas começa a chover, o tempo fecha, eles já ficam apavorados, porque não sabem como é que vai ser. Tá sem o muro. Imagina a água que vem de lá, pode entrar na casa outra vez. Muito obrigado, Fred Silveira. Agora a gente volta com você aí, com mais detalhes. Detalhes.